Existem duas relações entre os nutrientes, as relações antagônicas e as relações sinérgicas. As relações antagônicas são aquelas em que um nutriente está atrapalhando a absorção ou o metabolismo do outro. E a relação sinérgica é quando eles se ajudam. Então, essas relações antagônicas ou sinérgicas ocorrem em dois níveis, o nível absortivo e o nível metabólico. Por exemplo, eu posso ter um antagonismo no nível absortivo, que é quando o excesso de um nutriente ou de um elemento vai diminuir a absorção de outro. Por exemplo, uma alta ingestão de cálcio vai diminuir a absorção intestinal de zinco. E nós temos também o antagonismo a nível metabólico, quando o excesso de um elemento interfere nas funções metabólicas de outros. E isso é visto com zinco e cobre, com cadmium e zinco, com ferro e cobre, com cálcio, magnésio e fósforo. E nós também temos os sinergismos. Por exemplo, os sinergismos de absorção. Vitamina C ajuda a absorção intestinal de ferro. E a nível também metabólico. Por exemplo, magnésio funciona em conjunto com potássio, facilitando a retenção celular. Magnésio, cálcio e fósforo também atuam de forma sinérgica, mantendo ossos fortes. E temos também um terceiro tipo de relação, que é quando a deficiência de um elemento gera o acúmulo tóxico de outro. Por exemplo, o metal tóxico cadmium pode se acumular quando a pessoa tem deficiência de zinco. O mercúrio pode se acumular quando a pessoa tem deficiência de cálcio ou de ferro. E o ferro também pode se acumular na deficiência grave de cobre. Uma quarta relação é aquela que vemos quando o consumo excessivo de um elemento gera a deficiência de um elemento sinérgico. Por exemplo, o consumo excessivo de zinco contribui para a deficiência de cobre. E esse desequilíbrio pode causar o acúmulo de ferro. Lá na minha plataforma, T21.vídeo, eu vou falar dos antagonismos e sinergismos para cada nutriente. E também da relação desses nutrientes com hormônios.